Então, como todos estão acompanhando pela televisão, pelos meios de comunicação, escrito, televisivos e a própria equipe de combate à dengue, à zika e à chikungunya está nos fazendo esse apelo para que nós possamos ser também um agente de combate ao mosquito da dengue para que não possa nos afetar. Então, o negócio está sério, a realidade, a situação não está, como diz no ditado popular, de brincadeira e todos nós somos responsáveis por isso. A campanha da fraternidade que a igreja vai lançar agora, na quarta-feira de cinza, vai nos fazer um apelo sobre o saneamento básico e passa pelo cuidado. O cuidado da nossa casa, o cuidado dos nossos quintais, o cuidado com as calhas, por onde conduz a água das chuvas. Então, onde tem algum lugar que acumula água, que a gente possa tomar o cuidado de não fazer com que a água permaneça ali. Porque ali vai se tornar um foco do vírus da dengue, do mosquito da dengue. Então, eu queria fazer um apelo a todos os cristãos, a todos os nossos paroquianos, para que tome cuidado. Vamos ajudar a equipe de combate à dengue. Sou eu, é você, é a nossa família, a nossa comunidade. Todos os cristãos são responsáveis por isso. Então, eu encontrei com a equipe de combate à dengue e estava me relatando que de 10 casas, aqui no centro da cidade de Unaí, de 10 casas visitadas, 3 têm o foco de dengue. Então, é alarmante, é preocupante. Então, faço esse apelo a você, como paroco, você que está nos assistindo, que nos ajude no combate à dengue, para que não fique, de fato, um caso ainda mais sério. Então, faço esse apelo a você, como paroco, você que está nos assistindo,